Olá pessoal, eu vou começar pra vocês mais um vlog, vou mostrar o que eu fiz no finalzinho de agosto e juntando agora de setembro Então teve chá de bebê da minha irmã, a Jennifer, ela já tá grávida de 8 meses, então a gente preparou um chá de bebê Ela que fez quase tudo praticamente, as decorações e tal, eu e minha mãe ajudamos a arrumar lá, a gente alugou um salão e tal Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho agora Tchau 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 na cama, acho que eram umas nove e pouco eu fiquei rodando, rodando, quando eu fui ver já era uma da manhã, e eu tinha que acordar cinco pra ir trabalhar na fábrica de sorvete, então eu não descansei quase nada nesses últimos dois dias, mas é isso, aí depois eu mostro mais pra vocês, eu tô terminando de arrumar as coisas aqui, ó minha roupa aquela meia, meu adidas tô terminando de arrumar minha bolsa aqui tô preparando umas coisas pra eu levar pra comer, depois eu falo mais com vocês depois de mil anos chegando e aí 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 paramos aqui e aí 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 ela comprou pães ela comprou pães pra ela esperando enquanto ela vai aqui no banheiro mas a gente já viu que a fila é muito grande pra depois sair da da e aí e aí bom dia agora são acho que umas dez e poucos vim no mercado com a minha mãe com o meu pai a gente tá fazendo compras e isso hoje é domingo amanhã eu vou trabalhar e hoje eu preciso fazer comida de tarde pra levar a manhã vim aqui um pouco na H&M vou mostrar pra vocês um pouco da coleção já tá com roupa de outono e inverno a gente tá com a minha mãe a gente tá com a minha mãe a gente tá com a minha mãe e aí Música Música Desse dia eu acabei nem comprando nada Eu achei, eu tinha gostado De algumas peças, mas Não resolvi comprar, não era nada Assim que eu amei, sabe, era só Gostei, mas nada demais Então acabei nem comprando nada, depois voltei Pra casa e como eu tinha falado Eu fui trabalhar na segunda e depois Na terça Alerta de míssil de novo Essa merda Graças a Deus foi só um Alarme de míssil Na verdade caiu no mar de Hokkaido Já é a segunda vez Já da primeira vez eu nem gravei pra vocês Porque era 5 da manhã que tocou o alarme E eles tocam o alarme avisando E fala que depois de uns 10 minutos O míssil atinge o local E como da outra vez Também caiu no mar Só que essa região onde eu moro E na verdade é uma região bem grande Mas a cidade onde eu moro Estava entre as Cidades em perigo, né Que fica Passando na TV E quando O míssil está passando no céu Toca aquele alarme lá Que eu mostrei pra vocês um pouco antes Avisando no celular também Agora eu estou editando esse vlog E outros vídeos E hoje é sexta-feira Na quarta Eu fiquei Esses praticamente dias todos Eu fiquei só em casa gravando Editando e tal Minha dermatite atópica Mais conhecida como Eczema atacou Agora já está bem melhor Mas Para quem não sabe É tipo uma doença Crônica de pele Que aparece feridas Coça muito Dá erupções A pele meio que inflama Assim, sabe De algo que você come Ou sei lá De alguma toxina De algo assim Pode ser de comida Eu tenho bastante alergia Pelos de animal Poeira Sol Meu próprio suor Que mais Alguns tecidos Ácaros E Saço Falta de descanso Estresse Também pode piorar Mas Eu acho que Atacou dessa vez Foi porque Eu estava comendo Muitas nozes Amendoim Essas coisas assim Eu tinha comprado Um pacote grande Estava comendo todos os dias E Por as vezes Preguiça também Eu não estava me alimentando Tão bem Em questão de comer Bem assim Bastante nutrientes Legumes De frutas E tal As vezes Por ser mais prático Eu não Eu comia Sei lá Qualquer coisa que tinha Mesmo sendo saudável Mas não era o suficiente Sabe Então eu acho que Deu uma piorada Por causa disso E foi a pior De todas as vezes Dá sempre aqui Na minha mão Aqui nessa parte Do meu punho E nessa parte aqui Do braço Fica bem vermelho Agora Já Tá Sarando Porque eu passei Já pomada E tal Essa parte aqui Da minha perna Se vocês conseguem ver Tá bem feio ainda Então É um saco Porque O ataque assim Dá Coça muito Sabe É uma coficeira Insuportável Não dá nem pra dormir E A pele Fica bem seca Minha pele é bem seca Então por isso Piora mais ainda Não tem uma cura Pra isso ainda Sabe Você tem que só Tentar controlar Fazendo Essas coisas que eu falei Não comendo essas coisas E Se alimentando bem Descansando Hidratando a pele Então é isso É Eu Tô passando Promadas Aí eu voltei a A comer Melhor Mais coisas E Tô passando também Um pouco de aloe vera Pra hidratar Não tô coçando Tô tentando Não lavar também Não tomar banho Com água muito quente Porque falo que piora também E Parei de comer as nozes E é isso Vou tentar É Controlar Sim E se não melhorar Eu vou tentar ir Num dermatologista De novo Porque sempre quando eu vou Já não tem nada Espero que vocês tenham gostado Do vlog Desses meus dias É Eu misturei bastante coisas Assim Eu acho que fica mais divertido Misturar Alguns dias Do que mostrar uma coisa só Quando eu tenho alguma coisa interessante No dia inteiro Eu mostro Mas Eu gosto bastante de fazer esses vlogs De uma semana inteira Ou até um pouco mais Então espero que vocês gostem também E é isso Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau